Acho que eu vou fazer o verde, hein. Bora, paizão. Vambora, bora. Olha, eu hype isso aqui, caramba, me calou, ó, mano. Bora, bora, tô contigo. Mano, esse jogo tá estranho, mano. Tem um re-engradecer. Nossa. Uau. Ah, já tem três bust, né, do bot? É mesmo, pô, que deve ser roubado, aí. Ó, pega safado. Pega safado. É só pegar a trinquete vermelha, a bot lane agora, véi. Conurra toda, vai tremer. Você não hype fazer uma limite da razão nesse jogo? É ruim pra ti, ou nem? Mano, nunca fiz não, tá ligado? Os caras tem quatro AP lá. Nossa, tu já tá fazendo errado aqui, ah, Django. Aí. Mano, então eu acho que esse jogo o dinheiro é tanque funfas, pá, véi. Ah, eu acho que dá bom. Abrazo do Maníaco e MR. Uhum. Putar divas aí, cuidado. Tem uns nook e ganka nível 2, viu, véi. Ele dá dano nível 2? Sai rolando aquela bola dele, né? O que te morde? Ó, ele aqui, que gracinha. Nossa, que bonitinho. Não tem um nível 3, pô. Estafado, mano. Ó, ele aqui. Eu tô dando uma volta, véi. Fica com dó de flashar, não, viu, Guilherme? Demorou, vou ter o 2. Acho que você tá morto. Ai, mano. A rendinha dele da visão, que nojo. Acho que você não perde muita wave ali, não. Tá suave. Nada suave, suave. Não dá nada, não. É que a batidência veio muito rápido, véi. Que isso? Sim, você tá com pressão, né? Vai, galera. Bora, 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 bora. Pega o ring assim, flash, véi. Minho aqui, hein. Toma cuidado aí. Eu morro. Boa. Foi pro top ele. Nossa, tem um pessoal lá, hein. Tô descendo. Também. Bata ele? Bela, 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 bela. Não sei se precisar do flash. Tá bom. Quem não gosta de moralzinho, né, rapaziada? Ai, roubou aqui o safado. Era meu golem nível 1. Caralho, paizão. Peste fingers, filhão. Bravo, bravo. Esses dedinhos devem fazer uma magia, hein, mano. Ah, também tá ligado, pai. Deu bom no bot. Será? Ai, o ringer é broken, mano. É, essa cura dele é bizarra. Mano, isso aqui no bot vai dar ruim, não vai, galera? Nossa, que dive é esse, mano? As vezes tu vira robô, peguezão. Tá de boa agora. Abaixei pra sempre, ele ainda é P. Caralho, não morreu, velho. Ele tem um flashzão. Ó, ele aqui. Ele pegou? Claro. Tem como, né? Tem como não pegar, pô. Isso aqui é claro, na hora. Só matar, tudo seu. Beleza. Tudo meu, né? Tudo meu, né? Pior que foi minha primeira kill, velho. Ah, não, tô safe, tô safe. Caralho, vambora. Beijo, filho. Valeu pra minha samba. Tô aqui, mas com cuidado. Pode ir, pode ir. Eita, aconteceu algo ali. Opa. Aconteceu algo, me peca. Desce o negócio ali. Você não dá um naná, Kenza? Lembro. Sua mina? Aham. Aham, vocês estão até hoje, né, mano? Muito fofos. Sim, e tu? Vai casar, né, mano? Eu tô sozinho, velho. Largado pros cachorros, mano. Tô aqui, pode ir, pode ir. Vou beitando. Ele tá sem flash, né? Eu vou lá pra tu, hein? Ó. Pega ele? Aham. Deixa você sair vivo. Aí. Seu flash, você morria, volta a fé, viado. Aí ia morrer nós dois, tá bom. Caralho, mano. Tentei muito, velho. Não morrer pra ele. Tá bom, tá bom. Deve ser a Twitch. Deve ser o meu pênis. Cara, é pior que eu tenho 16 de RAM, mano. Vai dar merda aqui no bot, velho. É, tenta sair vivo aí. Nossa, mata os dois, hein, não? Nossa, velho. Muito ruim jogar sem ataque speed, velho. Eu vou pegar umas plates. Não sei. Pega. Eu batei um, pelo menos. Sentindo meu boneco lento, porque não tem ataque speed, tá ligado? Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Manozão deu base. Caralho, Gregolandia, filho da puta, mano. Gregolandia tá na pegada, mano. Fui com Deus, Kenzie. Fui no Vasco. Boa. Ilusão, ficou ruim pra você, hein, brother. Ele pode ser? Então. Tá solo. O fato é que o time dele tá muito perto, tá ligado? Nós joga aqui, não? Tô indo reto aí, caralho. Peguei a porra do... Ok. Nice. Boa, boa. I'm coming. Tô chegando, ó. Pô, mano. Eu não quis flashar, hein, velho. Given vai surfar, hein, mano. Ai, olha o slow do boneco, mano. Nossa, olha o Klyce. Nossa. Flasha, cara. Não é pra eu ter flashado, só que eu segurei, velho. Aí, tá bom, mano. Matou todo mundo, ó. É bom, vou pegar a torre lá. Boa, 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 boa. Ai, se eu tivesse parado meu base aí dava bom, hein, mano. Quer voltar, não? Por causa do TF? Eu tô vivo, pessoal. Acho que você dava uma brincada, é. Boa. É o Natanzinho. Cara, eu vou fazer item de tank esse jogo, mano. O time deles é muito chato, né, mano? Tem que fazer tank mesmo. Ah, não faço não, pai. Eu vou fechar essa porra aí. A live fecha junto. Matei ele? Ah, velho. Não morreu. Eu perdi meu E, velho. Nossa, aí morri todo mundo aqui. Pô, deixamos o jogo difícil, velho. Dão merda, dão merda. Ah, eu ter morrido ali foi troll, velho. Você me dá uma help aqui? Mano, acho que você compra o tempo e nós vai em Baron, tá ligado? Vai Baron, vai Baron. Acho que é a melhor resposta, velho. Só que sem o Lucian Troutos. Vai, 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 vai comprando aquele máximo de tempo, mano. Porque você ganha o jogo nessa play. Cara, tá o 5 aqui, é sério. Tá o 5. Aham, não, nós tá fazendo. Só que o Lucian demorou a vir, mano. Mas vambora. Não, não, não. Tá suave. É nossa, é nossa. Não, tem que fazer, tem que fazer. Faz, 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 faz. Só sair agora. Mata esse rei. Não tem como não, vou ter que virar nenhum aqui, é. O super vai ainda, hein. Não, tá suave. Boa. Boa de base. O Lucian tem que dar uma ajuda aqui, né, mano? Ô, 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 ô. Ninguém joga, não. O Darius matou um, pô. Tem mano, Gragas. Ai, nossa. Cara bom. Vai no Gragas, vai no Gragas. Ai, cara bom, tá ligado? Ai, cara bom, tá ligado? Caralho, isso foi, foi tipo game essa luta, velho. Vou fazer as zonas desse game, velho. Ó, vou ser folgado aqui. O original. Legal, com bem o boneco do cara, ele apertou WW. Você quer vir aqui, ó? Eu tô aqui, mas eu tô sem R, tá ligado? Por favor, entenda. Boa, velho. Que que o importante, velho. Foi boa, foi boa. Vou pegar a toaiga. Pode que o Darius morreu lá, mas tá tudo bem. Meu coração sofreu. Bobear o Aleluia, agora isso continua, o TF tá top? Que a gente dive, hein, sem meme, mano. Aham. Se o cara quiser, a gente dá ela. O talento. Beleza, forçamos um TP. Torre mete o pé, hein. É, sai de fora agora. Vou fazer essa bola. Ó, beleza, Nami. Relaxa, relaxa, relaxa. Tem uns olhos ainda. Nossa, e esse... Eita. Fala da Nami. Esse cadinho gostoso, velho. Você quer ficar, tipo, aqui pra gente matar alguém e fazer o drag? Ó, 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 eles. Então. Eu queria ir base, pra ser sincero. Eu vou base, eu vou base. Nossa, eu tô em maior gold, agora que eu vi, mano. Então, vambora. Sabia, Liana. Não, dá pra... Agora aqui, vai, agora aqui, eu acho. Acho que dá pra... Eu não dou base, então, mano. Eu vou ficar... Eita, porra. Mano, usaram tudo, Nami. Tudo, tudo. Dá pra lutar, dá pra lutar. E eu tenho os owners ainda. Eu posso combar e usar as owners, tá ligado? Onde eu tô aqui? Cuidado, cuidado. Não tá lento. Caralho, eu não tenho R, mano. Olha, 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 olha. Presta atenção. Ah! Ai, mano. Não tá aguardando pra clicar, viado. Meu Deus. Ah, ele não morreu, viado. Por que que ninguém morreu, véi? Aqui, aqui, aqui. Nossa, foi... Foi feio mesmo, mano, mas deu certo. Fica junto, fica junto, véi. Ó, pulou ele. Vou entrar aqui, véi. Eu entrei aqui, que merda eu fiz. Nossa, onde você foi? Olha, olha, que porra de fight é essa, véi? O Nunu pode roubar, tá ligado? Oh, esse hangar, pode? Nossa, o cara morreu que nem bosta, véi. Pegou. Tá porra, eu saí, mano. Acho que ele não te mata, não. Pega ele aqui. Ó a base deles lá. Mano, Nunu vai rolar a bola dele aqui, Gui, véi. Ele vai dar a volta ao mundo. Olha ele, mano, louco. Pega lá em cima, lá. Meu Deus, hein. Não, 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 não. Não é possível. Ai, pra base aí, rapaz. Já vamos deixar torando. Aí é foda. A culpa foi minha, mano, do cara beber? Pera aí. Ah, os caras pegou ainda, mano. Acho que é só lutar agora, hein. Valeu pelo donate, fio. Também acho. Eles não tem AD, mano. For sale, flash do Hammer. Ó, cuida com o Rengar aí. Não tá dando nada de dano nele. Ó o Hammer low ali ainda, mano. Você luta ele? Ah, não tem hoje. Ih. Nossa. Você viu o que eu vi? Mais ou menos. Aí tá igual a última luta. Barãozada, vambora. Tanque dando dano é foda. Nossa, acabou o jogo, porra. É, é bela calma isso aqui. Caralho. Nice, galera. Pô, parece que é difícil. Não é perder, hein, mano. Nem mais trolando. Nossa, mano. Parece que o almoço bateu em mim agora, velho. Olha. Fiquei mole, velho. Soninho pós-almoço, né, pai? Soninho, mas vamos pra próxima. O sangue tá na putada de gestão. Tchau, tchau. Obrigado.